Ai! Que coxa! Tudo bem pá? Calma, não me toques. Sai daqui! Não me toques. Ah, tu não me fales assim, Paulinho. Eu estou preocupada a essas coisas. Vou-te a falar a sério! Basta daqui! Não tens de malucas de acordes. Não consigo nada maluca? Olha lá, temos de ver o braço, se não vai estar essa merda partida. Basta-as daqui ou me chamo a boa filho? Aurora, estás bem filho? O que é que aconteceu? Pergunta a essa psicopata aquela. Olha, troca de cordão no negócio desse homem. Olha para mim, fala com a mãe! Aurora! Vai estar calada! Estou no arraído